Traficante foragido há dois meses, é preso. Quem vai contar pra gente é Daniel Iamanacan. Diga lá, chapá! Olha só, Henrique, a quantidade de droga que a polícia civil encontrou na residência onde esse sujeito foi preso. Olha aí, o momento em que ele era abordado pelos policiais, você viu ali nas imagens, né? Cedidas pela própria polícia civil. Henrique, a polícia civil comemorou essa prisão aí, porque o sujeito estava, como você disse, foragido há dois meses, né? E aí o momento em que ele é encaminhado pra carceragem da polícia civil. De acordo com as informações da polícia civil, o sujeito de 39 anos, dois meses atrás foi identificado como traficante. E aí, mesmo com o trabalho da polícia, ele conseguiu fugir na época, Henrique. Conseguiu fugir e, obviamente, como havia a confirmação do tráfico, a polícia civil continuou as investigações procurando esse sujeito aí. Mas dessa vez a casa caiu, né? Ah, dessa vez a casa caiu. Localizaram o sujeito em outro endereço, na estrutural, outra casa, né, na estrutural. Não foi na mesma casa onde a droga tinha sido encontrada, o sujeito mudou de endereço, né, Henrique? Mudou de endereço pra tentar enganar a polícia, né? Ô, Clóvis, você tem áudio aí dessa ação policial? Tem, Clóvis? Se tiver, aperta o botão, deixa eu ouvir. Ah, não tem? Ah, infelizmente não temos. Eu adoro essa ação policial. Eu sei que você, em casa também, onde quer que você esteja, curte essa ação policial da chegada da polícia. Mas, infelizmente, não veio com o áudio. Agora, ô, Japa, o negócio dele era agir na cidade estrutural? Ou ele já estava fazendo negocinho, vendendo cocaína por aí afora? Segundo as investigações da Polícia Civil, ele atuava principalmente na quadra 5 do setor oeste ali da cidade estrutural. Seria o ambiente de tráfego do sujeito mesmo aí, né? A venda de cocaína seria feita somente aí na região da estrutural. Mas, obviamente, com a prisão dele, né, Henrique? Os policiais vão tentar identificar se ele fornecia pra outros locais do DF também, né? E ele agora vai responder por quais crimes e pode pegar quanto tempo de tranca? Agora, o sujeito vai responder aí, foi iniciado pelo crime de tráfego de drogas. E, se condenado, ele pode pegar de 5 a 15 anos de cadeia, hein? Ô, Apolo! Isso, Apolo! Bate palmas pra ação policial!